Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, menina. Vem fazer parte da nossa família e me segue também lá no meu Instagram. Gente, hoje vamos fazer um churrasco. De novo, eu amo churrasco, né? De novo, vamos fazer um churrasco, tá? Aqui em casa. Eu tô pronta já, vou só pegar minha máscara. A gente vai ali na rua. Hoje é domingo e a gente vai ali na rua comprar umas carninhas, umas coisinhas, porque eu tô morrendo de vontade de comer um churrasco. E o Alê, como sempre, né? Ele vai realizar o meu desejo. Porque ele não é o homem da lâmpada, o gênio da lâmpada, mas ele realiza desejos. E aí a gente vai ali na rua agora comprar umas carninhas. Aí vou ver se eu consigo mostrar alguma coisinha lá pra vocês. Vocês sabem que eu não gosto de gravar muito em mercado essas coisas, porque tem muita gente, né? Tem gente que não gosta. Não é porque eu tenho vergonha, né? Porque vocês sabem que eu não tenho vergonha de nada. Mas é porque tem muita gente que não gosta de ser gravado. E também, como na minha época de pandemia, né? Tá tudo tão difícil. Então, eu prefiro até evitar gravar, tá bom? Então, a gente, eu vou na rua agora. Tô pronta. Vou na rua agora comprar umas carninhas e tal. E aí a gente vai voltar e aí eu vou mostrando tudo pra vocês o que vai acontecendo, tá bom? Não esquece de assistir esse vídeo até o final pra gente monetizar esse canal esse ano. Se tu gosta de mim, se tu gosta do meu conteúdo, me ajuda a monetizar esse canal. Não vou... Eu tô com o rosto limpo. Não tô passando nada no meu rosto, gente. Porque eu tô com muitas espinhas, tá vendo? Então, eu tô usando... Tô fazendo um tratamento aqui no rosto. E aí eu não posso usar maquiagem por um tempo, né? Até terminar o potezinho que eu tô fazendo. Depois disso é... Isso é vídeo... Isso é conteúdo pra outro vídeo. Eu explico pra vocês em outro vídeo. Mas só pra vocês saberem. Porque a pessoa apareceu assim, pá! Sem maquiagem, sem nada. E eu não tô lavando o cabelo porque aqui tá frio. Entendeu? E vocês... Como vocês sabem, eu não gosto de lavar meu cabelo na água quente. Eu gosto de lavar meu cabelo na água fria, no tanque. E aí, como tá muito frio pra eu estar enfiando a cabeça no tanque, eu acabei de sair de uma gripe. Então, eu tô evitando lavar o cabelo. Aí eu joguei aqui um turbante, ó. E tá pronto, né, meu querido? Vida que segue, só não sei pra onde. Então, bora acompanhar esse vídeo aqui, esse vlog de domingo, tá? Um churrasquinho aqui em casa. Churrasquinho no apê. Eu espero muito que vocês gostem. Vem comigo. Assiste até o final. Divulgue esse vídeo. Vamos monetizar esse canal. Amém, Senhor! Bora comigo. Bora na rua. Vou pegar minha máscara e vamos! Uma pausa pra vir no Parque do Madri, que o Alexandre ama. E aproveitar esse sozinho que tá maravilhoso. Não, não lembro, amor. É que é do lado de casa. A gente deu uma pausa pra vir aqui num parquezinho. Deixa eu aproveitar que tá vazio pra dar um giro. Olha que lindo. Aqui é enorme. Aqui tem bastante quadra de esporte. Tem lugar pra correr, bicicletário. Olha o dia. Hoje está incrível. Domingo maravilhoso. Sozinho, bem gostoso. Mas mesmo assim, a água tá gelada, hein? Ali, assim, ó. Lá em cima. Mas lá em cima. Ali é um lugar pro pessoal brincar de skate, sabe? Acho muito legal. E aqui, quem é que tá aqui? Quem é? Eu. O Alexandre encontrou uma bica. Olha que lindo que é aqui. Cheio de coisa verde. E a gente tá andando, hein? Tem uma meia hora andando. O parque é enorme. É bem grande. Dá pra fazer... Fazer caminhada. Olha. Dá pra fazer caminhada. Alexandre e suas artes. Onde ele tá. Dá pra fazer caminhada. Dá pra correr de bicicleta. Tem parquinho pra criança. Tem um log pra pagar mesmo se eu cair, né? Tem várias quadras. Muito lindo aqui. Não dá pra vir pro mercado com o Alexandre não. Porque ele quer comprar as coisas mais caras que tem no mercado. Nunca vi. Estamos no mercado. Literalmente, não dá pra ir no mercado com o Alexandre. Porque o Alexandre pega tudo do mais caro. Gente, vocês acreditam que tinha um barbecue lá de 6 reais? 6 reais. E tinha um de 17 reais. O Alexandre, ele pegou o qual? Vocês acham? Pegou de 17 reais. Tu acredita nisso? Eu falei pra ele que 10 reais mais caro. Sendo que é o mesmo molho, é a mesma coisa. Tipo, o Alexandre tem corpo de pobre, mas espírito de rico. Nunca vi coisa igual. Agora, eu dou a sua opinião. Eu tô falando pra ele que se chegar em casa e esse barbecue for ruim, ele vai ver só uma coisa. Depois de todas as brigas, voltamos. Estamos em casa. Deixa eu mostrar o barbecue pra vocês que ele comprou o mais caro. Vou tampar aqui pra não mostrar o nome. Bora ver se é bom. Ele já tá ali, ó. Começando a ajeitar as coisas pro churrasco. Fazendo ali nosso cantinho do churrasco. E hoje eu vou começar a preparar aqui um arroz. Não vou fazer feijão, vou fazer arroz, salada. Vou fazer um purê de batata, de abóbora, que eu tô com vontade de comer. E vamos usar uma carninha. Então, vocês ficam aí que o que for acontecendo, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Gente, o Ale ganhou uma tauba de carne. Tanto ele é essa carne, ele ganhou uma tauba de essa carne. Tá aqui no maior amor com a tauba. Lavando, limpando. Esse churrasqueiro hoje promete. Aproveitando que a gente foi na rua, eu comprei umas coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei esse negócio aqui, né? Coador de café. Que só um desse aqui tá no mercado, né? Tá três e pouco. E aí eu comprei dois por cinco. Achei muito baratinho. Comprei já dois. Ele vem em doze, ó. Mas aqui a gente toma muito café, então rapidinho vai. Devia ter comprado mais. Comprei essa bandeja aqui. Olha que linda. Ela é espelhada. Olha que linda que ela é. Na rua. Em outros lugares, ela tava saindo de 28, 30 reais. Cheguei a ver lugares até de 40 reais, gente. Um absurdo, né? E aí eu fui numa lojinha. Cinco, é, dez reais. Essa bandeja. Olha que linda que ela é. Ela é espelhada, tá? Ela é espelhada, ó. Ela é linda. Aí eu quero botar pra fazer ali no cantinho. Que eu quero montar um cantinho da cerveja. Um bar que chama, né? Aí aproveitando que eu quero fazer esse bar, eu comprei esse, esse negocinho aqui. Eu não sei o nome que chama, mas é de colocar, é, garrafa de vinho, sabe? Quase eu quebro o negócio. Mas é de colocar a garrafa de vinho, ó. Aí, é, a tampa de vinho. Aí eu tenho essas tampas aqui, ó. Que ficava antes aqui nesse pote, ó. Aí eu vou, eu vou colocar elas aqui. Todas aqui. Aí eu comprei essa caneca pro Alê, pra ele tomar cerveja, né? Cachaça dele, que ele gosta. Aí, e tá, esse aqui foi dez, esse aqui foi dez, esse aqui foi dez, tá? Ó, aí eu também, aproveitando que eu tô fazendo esse bar, eu comprei esses copinhos, que é copo pra tomar, é, esses copinhos de doses, sabe? Pra tomar cachaça. Pra tomar cachaça. Ó, eles são assim, ó, coloridinho, bem bonitinho as cores dele, ó. E eles são bem pequenininho, e são de vidro. Mas olha que bonitinho que é a dosagem pra tomar cachaça. Quem vê assim, pensa que a gente é cachaceiro, né? Não somos não, tá, gente? É só pra enfeite mesmo. Aí eu aproveitei que eu tava na rua e pedi pra revelar duas fotos do meu amor. Olha que lindas que ficaram. Ó, olha essa foto, que coisa mais linda, gente. Eu vou colocar no porta-retrato, aí eu pedi pra revelar. Olha que coisa mais linda que ficou essa foto. E essa aqui também, do meu look. Ai, meu amor, eu te amo, filho. Olha que coisa mais linda, gente. Aí pedi pra revelar só duas. Mas se eu soubesse que ia ficar tão bonito assim, eu teria revelado mais. Ó, assim ficou o bazinho do meu amor. Olha que lindo que ficou. Coloquei os copinhos aqui, a caneca de tomar chope dele. Aí eu coloquei aqui, ó, as tampinhas do vinho, quando eu sei o nome. E essa aqui não passou, ó, porque a boquinha é pequena. Aí eu coloquei pra, tipo, ficar de enfeite mesmo, sabe? Só pra não jogar fora. Aí aqui ficou todas as cervejas. Aqui é cachaça, aqui é chope de vinho. Aqui é um vinho que ele tinha. Aí eu coloquei assim, ó. Aí ficou bem bonitinho. O porta-retrato eu coloquei aqui. Ops, coloquei a foto no porta-retrato. Ó, ficou assim. Agora eu vou procurar um lugar pra colocar. Ficou bem bonitinho, ó. Depois eu vou mandar revelar mais. Vou fazer um bolo aqui meio que de olho, tá? Formato aqui. Eu vou usar coco ralado, dois ovos, duas colheres de margarina, uma garrafinha de leite de coco e farinha de trigo, é claro, né? Essa farinha minha aqui é integral. O bolo tá quase pronto por aqui. Olha que lindo que ficou. Aí eu abri ele em duas partes, tá? Porque eu quero na parte de baixo, eu quero recheio. Na parte do meio, recheio e em cima também. Porque eu sou uma preta abusada, dá licença. Só que eu fiz errado como sempre, né? Se não fosse errado, não seria eu. Em vez de eu pegar essa parte que era de baixo e deixar aqui na travessa, eu peguei a parte que era de baixo, deixei no prato e a parte que era de cima, deixei na travessa. Agora eu vou ter que pegar esse daqui, botar pra cá, botar esse aqui em cima e rechear por cima. Ah, pro bolo não ficar muito seco, eu molhei com um pouquinho de leite, pro bolo não ficar ressecado, sabe? Por dentro. Aí eu dei uma molhada aqui e acabei de dar uma molhada aqui na parte de cima também, porque aí ele fica molhadinho. Pega essa dica aí. Nem sei onde foi que eu vi, mas pega que lindo que ficou o nosso bolo. Coloquei um pouco de recheio que sobrou aqui no meio. Não vai ser bolo vulcão, é claro, né? Mas tem um pouquinho de recheio aqui. E olha que lindo que ele ficou. Aí sobrou um restinho de coco, ó. Aí eu vou jogar por cima pra enfeitar. Esqueci de mostrar pra vocês que o churrasqueiro já colocou a carne no tempero. Olha aqui, temos duas costelinhas, calabresa, tá? No tempero, sal, alho e pimentinha do reino. Sal, alho, limão e pimentinha do reino. Aí aqui, lembra da última vez que a gente fez um churrasco? Sobrou um pouco de asinha de coração. A gente colocou também, ele também colocou sal, alho, limão e pimentinha do reino. E aqui tá a carne. Gente, essa parte aqui tá assim, mas a parte de lá tem uma gordurinha que eu particularmente amo. Temos pãozinho de alho também e o tão famoso barbecue. Ó, tá a carninha, tá no tempero. Esse meu marido, vou te contar uma coisa, viu? Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. Arrebenta, churrasqueiro. Que bom, mano. Que bom que você goste. Arrebenta. Arrebenta. Churrasco sem dominó aqui em casa não rola, tá? O churrasqueiro tá ali. E a gente vai começar a primeira partida lembrando que tá 0x0. Pãozinho aqui que o churrasqueiro trouxe. Eu vou jogando. Tu não olha no jogo não, hein? Hum, pãozinho de alho. Eu amo. Botei o menino pra pensar. Gente, eu acho que eu vou ganhar. Vai ser o primeiro ponto meu. Depois de uma derrota de 6x2 da última vez. Alexandre, como sempre, muito apelão. Fechou o jogo, só que, ó. Olha as peças dele. Olha as minhas. Ganhei. Por mais que tenha sido o jogo fechado, mas eu saí na frente. Bora ver se eu ganho esse jogo até terminar esse churrasco. Tô só aí por mim. Pô, essa linguiça com esse tempero que tu colocou, né? Pega essa carne, gente. Olha isso. E essa daqui? Olha o que o sol fez, ó. Saurou só. Ele tá com um amor nessa costela. Um amor. E vou te contar uma coisa, viu? Tá bem linda. A Alexandra quer fazer uma costela ao molho de barbecue. Bora ver. Esse barbecue que ele pagou 17 reais. Eu quero ver se é bom. Só isso. Que pecado, hein, chefe? Pecado. Pra fazer uma pessoa feliz. Alexandre já iniciou os trabalhos. Começou com a caipirinha. Agora estamos na cervejinha. Bora ver se vai sair alguma carne, né? Porque a carne ele já te deixou lá de mão. O Alê tá inaugurando um copo dele. Esqueci de falar pra vocês. Gostou do copo, meu amor? Gostou, meu amor? Fica ótimo. E o seu cantinho... E o seu cantinho ali do... E o seu cantinho ali da cachaça, você gostou? Muito bom. Essa é mais da cerveja. Mais da cerveja, né? Mas já tomou uma caipirinha. Mas agora tá na cerveja. Ah, eu também. Não quero nem dizer quem foi. Olha. Tô doido. Saímos do jogo. Voltamos pra carne. O churrasqueiro tá meio que balanceando com a perna, gente. Olha essa carne. Ele ainda bota um limãozinho ainda pra matar o coração mesmo. E é isso. Que linda que tá. Temos uma pausa no jogo pra levar sério a comida. Tô fazendo aqui, já tem salada pronta. Aqui é couve, tomate, repolho, arrozinho temperado. Vou fazer um purê de abóbora. Aqui tem um cortadinho de quiabo e... Quiabo e giló, que eu amo. A carninha tá aqui, ó. Quase não temperei. Quase pronta. O Ale colocou os coraçãozinhos agora. E a gente guardou uma parte ali no forno pra não ficar frio totalmente, sabe? Pronto, almoço pronto por aqui. E hoje estamos todos no branco, né, querido? Chamando mesmo a paz. Coloquei esse negocinho aqui branco, os pratos brancos, copos transparentes, gafo e faca. Aí ficou assim, ó. Nosso almoço tudo prontinho. Coloquei as comidinhas tudo na lucinha branca. E olha como ficou. Nossa carninha. Nossa costela barbecue. Aí tem farofa, tem aquele cortadinho que eu fiz de quiabo e giló. Salada de alface, de couve, tomate e repolho. Ali um purêzinho de abóbora e um arrozinho temperado. Aí ficou assim, ó. Aqui temos um pãozinho, uma carninha, coraçãozinho. Ah, ainda deu um coraçãozinho. O coração não tá aqui, mas tá ali, já tá pronto. Linguicinha, asinha. E o almoço está pronto por aqui. Partiu almoçar. Game over por aqui. O menino ali passando mal. Eu só comi aquele pratinho. Eu coloquei aquele pratinho e comi. Porque a gente fica beliscando, né? Um monte. E aí quando vai comer, perde a fome. A comida sobrou quase toda. A carninha também. O coração também tem bastante. E o Alê tá ali, ó. Ruindo até os ossos. A costelinha ficou muito bom. Barbecue também. De 17 reais. Que ainda não desceu. Ainda não consegui engolir. E o Alexandre ali, ó. Segue firme no osso. O melhor foi a costelinha, né, meu irmão? Agora, sabe qual é a parte melhor pra mim? Arrumar a cozinha e deixar tudo limpo. Bora? Bora? Bom, bora. Bom, bora. Bom, bora.